O Governo do Estado de Santa Catarina e a Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade apresenta o Programa Estrada Boa. A iniciativa começou com um pacote de 61 obras, das quais atualmente 47 estão em andamento e 7 já foram entregues em um investimento de mais de R$ 2,5 bilhões. Em outra frente estão as revitalizações de 50 trechos de rodovias estaduais, com aporte de R$ 1 bilhão em contratos de manutenção. O Programa Estrada Boa está presente em todas as regiões de Santa Catarina e anda a todo vapor, como a pavimentação da SC-281 entre Ituporanga e Atalanta, pavimentação da SC-370 Serra do Corvo Branco e pavimentação da SC-290 na Serra do Faxinal, além das restaurações da SC-108 trecho Guaramirim-Massaranduba, da SC-120 entre Curitibanos e Lebon Regis, da SC-110 entre Pomerode e o Pé da Serra no sentido Jaraguá do Sul, SC-150 e SC-390 entre Capizal e Piratuba, SC-160 entre Bom Jesus do Oeste e Piauzinho, o trecho da 283 entre Chapecó e o acesso a Arvoredo, além da restauração e duplicação da SC-445 em Isara, no sul do estado. Esse é o programa Estrada Boa, governo de Santa Catarina.